Fala Rapaziada Beleza Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente de Minecraft Eu não gritei na minha intro, acho que muita gente não gosta que eu grite muito aqui na intro Então eu vou tentar fazer um pouquinho mais baixo ao longo que foi decorrendo os dias Não sei se vai ficar melhor, se vai ficar pior Deixa aí nos comentários, beleza galerinha? Mas bom, eu tô aqui pra falar 5 coisas que foram removidas do Minecraft, sim 5 coisas que tinham antigamente no Minecraft e elas foram totalmente retiradas do Minecraft Totalmente retiradas, tá ligado? Então fiquem aí com o vídeo galera Se vocês curtirem esse tipo meio de machina aqui no canal Deixem aquele like aí favorito aí embaixo que é muito importante, beleza? Já saiu alguns vídeos no canal hoje, então confiram Ou me sigam galera no Twitter, no Instagram e no Snapchat Pra ficar por dentro de tudo, belezinha? Então eu conto com vocês abaixo com o like favorito e é nóis, beleza? Então vejam os vídeos, deixa aquele tapão no gostei já e é nóis Bom galera, na versão 1.8.2 do Minecraft foi retirado isso daqui né Eu tô numa versão antes aqui pra vocês verem certinho ó Vou pegar um Creeper, vou pegar um esqueleto por exemplo Vou colocar de noite aqui pra vocês verem ó Time set 17.000 E vou colocar no game mode 0 E olha isso daqui ó Ó Vai, explode Vocês viram? Ele não corre, ele não corre galera Ele vai correr do esqueleto, entendeu? Eu vou tentar fazer de novo Porque é meio rápido, tá ligado? Creeper Esqueleto Deixa eu pegar vários aqui já Vou pegar também um flint Um flint Pra vocês verem certinho que eu quero falar ó Viu? Não corre, não corre galera Nas outras versões ele foi coisado Tinha isso daí, ele corria O mob corria quando o Creeper iria explodir Mas eles infelizmente tiraram isso daqui, tá ligado? Vamos ver Viu? Não corre Então eles retiraram isso É legal né Porque o Creeper acho que todo mundo tinha que ter meio que medo de um Creeper né velho Bom galera Numas versões muito antigas do Minecraft Foi retirada a engrenagem Como vocês podem ver Um sistema meio que de engrenagem Que tá passando aí na tela agora né Ela foi substituída pra ser Pra ser criada a Redstone A nossa tão querida e sonhada Da Redstone, tá ligado? Bom, é bem legal né Eu sei lá Não sei o que eu gosto mais da Redstone Ou disso daí Mas eu acho que isso daí foi um negócio bem legal Meio que tipo moinho de vento Algo do tipo Eu gostei bastante Mas eu acho que por estar mais acostumado com a Redstone Eu prefiro a Redstone Tá ligado? Bom galera Em algumas versões O Sol e a Lua Eles já foram redondos Sim Eles já foram redondos velho Hoje em dia eles são quadrados Porque os fãs de Minecraft Eles não gostaram do Sol redondo Porque tipo Foge meio da temática Olha Pra vocês podem ver o Sol ali Quadradão né Eu gosto do Sol meio assim Mas eu acho bacana também Se fosse redondo Não sei Eu acho que eu prefiro o quadrado mesmo E ele já foi redondo Então foi retirado do Minecraft Por questões dos fãs Bom galerinha Outra coisa que foi retirada Eu já fiz até vídeos aqui Vai estar passando aí na tela agora Pra vocês verem Eu já fiz até um vídeo mostrando isso daí Que são aqueles Steves Na versão muito antigamente Na versão beta Lembra? Mano Aqueles Steves Eles quando você apertava G Eles spawnavam do nada E eles não tinham função Nenhuma 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 Eles apenas ficavam correndo Igual uns retardados mentais Pelo mapa E não faziam absolutamente nada Eu acho que seria bacana Se eles tivessem deixado Esse negócio aí Tá ligado? Porém Infelizmente não deixaram Né? E bom pessoal A última coisa aí Que eles mudaram Que eles retiraram Foram algumas texturas Antigamente Os blocos tinham Uma textura Muito diferente O ouro Por exemplo Ele não era assim Ele era mais tipo Douradão Tá ligado? O diamante Ele era bem escurão Também O iron também E eu acho que Foi até bom Eles ter tirado Deixado desse jeito Como é hoje Porque é bem mais bonito Né? Minha opinião Né? Bom galerinha Se você sabe alguma coisa Que foi reteada No Minecraft Ou se você sabia De alguma que eu falei aqui Deixem nos comentários Que eu quero saber Qual você sabia Quero ver se você Realmente é fã De Minecraft Beleza? Então deixem nos comentários E é nóis Galerinha Beleza? Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele tapo No gostei E adiciona os vídeos Aos favoritos Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza? Já tivemos acho que Dois ou três vídeos No canal hoje Então confiram aí Que tá muito legal Os vídeos E é isso aí Galerinha Aqui embaixo Tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Para você não perder Nada que acontece Aqui no canal Beleza? E também se inscreve Aí no canal Aí embaixo No botão de inscrever-se Que é muito importante Beleza? Então é isso aí Um beijo para vocês Nos vemos no próximo vídeo E tchau 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 Tchau